Lupa refletindo no sol Dá pra notar o calor de um farol O que prefere? O que difere? O que prefere? O que prefere? O rolezinho pra acercer o mundo Bebe, rai, niquem, acender, charoto Curte essa vibe intensa Viva essa vida serena Hoje esquece os problema Viva comigo o dilema Algo que te fortalece Te deixa leve Clica, reset Te deixa meque O rolezinho pra acercer o mundo Bebe, rai, niquem, acender, charoto Curte essa vibe intensa Viva essa vida serena Hoje esquece os problema Viva comigo o dilema Tá preparada pra se divertir É que agora eu sou seu mundinho E no momento estou contigo E no momento estou contigo Vamos curtir um proibido Dar em bala é divertido Só vamos A diversidade que entende Hoje 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 nós estamos fluentes Hoje nós estamos fluentes E de repente a gente Vive um romance intenso O rolezinho pra acercer o mundo Bebe, rai, niquem, acender, charoto Curte essa vibe intensa Viva essa vida serena Hoje esquece os problema Viva comigo o dilema Viva 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 Legenda Adriana Zanotto